O que fazer em 4 dias em Salta, aqui no Norte da Argentina? Vem comigo que eu vou te mostrar nesse vídeo. Fala, galera! Como vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo do César por aí, começando diretamente da Plaza, Nova I de Júlio, a principal praça aqui de Salta, na Argentina. A gente chegou e já vai almoçar num restaurante chamado Adobe, que é a Cocina Regional. Vamos ver como está esse espanhol, esse portunhoque, que faz muito tempo que eu não venho pra Argentina. A última vez eu tinha, sei lá, 15 anos. Então, vamos ver como vai ser conhecer Salta, aqui no Norte da Argentina. Aqui é uma província, fica bem no Norte. A província chama Salta e a capital também é Salta. Então, bora pra esse vídeo. E chegamos em Salta já na Plaza, Nova I de Júlio, a principal praça aqui. E a gente vai almoçar no restaurante Adobe, Cocina Regional. Vamos ver como está esse espanhol enfermejado. E aqui, aparentemente, a gente tem tudo aqui, tem num local típico. Aqui em Salta é muito típico empanada, umita e tamale, já estão os três primeiros aqui. E olha só, aqui é tipo uma casa mesmo, achei legal. Estamos subindo aqui as escadarias. Olha que curioso, gente, as mesas são portas. Eles usam aqui algumas portas como mesas, tem as mesas normais também. A gente chegou um pouco tarde, então vamos direto comer aqui. E olha só a vista que tem da praça, bem bonita aqui. E já começamos os trabalhos com os vinhos aqui, ó. Esse daqui é um vinho de Torontas, né? A uva é feita, chamada de Torontas, e é a mais tradicional aqui de Salta. A gente vai começar com esse vinho branco, que acompanha muito bem as empanadas. E chegou aqui a nossa tábua saltenha. O garçom vai explicar pra gente exatamente o que tem, mas já vejo aqui, umita, as empanadas. Tem um pãozinho diferente também, com molho de pimenta, molho de salsa. Vamos provar agora um pouquinho de umita, que é nada mais que milho com queijo. Eles têm aqui uma umita. Essa é tamale. Tamale é tipo uma pamonha deles aqui, bem diferente. Porque com carne, a gente não tem com carne no Brasil, pelo menos eu não conheço. Conheço com queijo. E aí tem cabrito, tem um outro aqui que eles chamam de obro, que é tipo um músculo, né? Com milho. É músculo com abóbora. Abóbora e milho, eles comem em dias especiais. Tem também esse com lentilha e chouriça. Estamos sabendo tudo aqui da comida saltenha. É isso, vou provar umita agora. Vamos ver se é bom. Não tem como ser ruim, né? Milho com queijo. Docinho. Docinho? Que doce. Ó, gente, aqui alguns valores pra vocês. Nessa época que a gente tá, então em outubro de 2022, tá 30 pesos pra 1 real. Então aqui a gente tem empanadas por 5 reais. Essa tábua que a gente pediu foi 6.400 pesos, então dá uns 200 e poucos reais, 212, né? Por aí. E vem tudo isso que vocês viram, ainda sobrou, a gente não deu conta. Então é muita comida mesmo. Aqui alguns outros valores pra vocês terem ideia. Tem de tudo aqui. Ótimo restaurante, ótimo atendimento, gostamos muito. A gente adorou ter vindo nesse restaurante de primeira vez porque eles têm essa tábua gigante pra gente provar várias coisas regionais de primeira. E aí tem a sobremesa também que vem várias com uma degustação mesmo. A gente vai provar tudo que tem de bom aqui de sobremesa, vamos ver. Vocês viram que nessa viagem a gente vai comer um pouquinho, né? Um pouquinho. Tomar um pouquinho de vinho, comer um pouquinho só. Gente, assim, o que achamos das sobremesas? Todas muito, muito, muito doces. Menos o queijo, mas ainda assim o melaço dele aqui tava bem doce. E esse aqui parece um cheesecake, não é, porque não é de queijo, não é com cream cheese. É bem doce também. Então, achamos bem doces. Aqui tá o que a gente teve, o passeio dulce, que vem todos esses doces aqui, ó, que a gente comeu, mil e cem pesos. Não jogar lixo, nem folhas de coca no vaso. Ou seja, só jogava bastante folha de coca. E aqui, gente, aproveitando pra falar da altitude, a gente tá a mais ou menos 1.200 metros de altura, por isso a questão das folhas de coca, né, pessoal, masca pra conseguir ter mais oxigênio, a gente vai, digamos, ter mais fôlego aqui pra ter um dia-a-dia, como na Bolívia, como no Peru, é um costume. E a gente vai chegar a 3.400 metros de altura amanhã. Então, assim, a gente vai em alguns vales, umas regiões que são bem mais altas. E a gente vai fazer um city tour aqui em Salta. Hoje é dia de conhecer mais a cidade. A gente vai começar pelo Museu Arqueológico. A gente tá subindo agora, gente, os degraus do campanário. Que já foi considerado o maior campanário da América Latina. Agora ele tá perdendo pra um do Peru, mas já foi o maior. E morrendo. Chegamos no topo, olha só. Bem alto. Ai, meu Deus. Que mais? E olha só, gente, esse sino aqui tem 1.500 quilos, ou seja, uma tonelada e meia. E ele dá pra ouvir da cidade toda quando eles tocam. Só que agora eles têm um sistema de puxar lá de baixo. E aí, enfim, eles anunciam a missa desse jeito. Vamos entrar na igreja agora, no Museu São Francisco. Olha só. Olha que bonita. Olha que bonita. Ah, essa daqui é a Catedral Basílica de Salta. Olha que bonita. Bem linda mesmo. O maior evento aqui é em 15 de setembro. O pessoal se reúne pra fazer a procissão. Apesar de ser uma cidade com um milhão de habitantes, o trânsito é bem tranquilo, eu achei. Bem tranquilo mesmo. São cinco da tarde, que seria um horário do rush, né, pra gente. A gente tá super tranquilo de carros e tal. Agora a gente vai visitar aqui o Museu de Arqueologia de Alta Montanha, que é onde tem os três incas que foram encontrados. Vou mostrar pra vocês mais lá dentro. A gente não podia gravar dentro do museu, mas aqui a gente tem os incas, né. Então tem duas crianças e uma adolescente que foram encontradas congeladas na montanha a mais de 7 mil metros de altura, a mais de 500 anos. Então são assim, espécimes que só existem aqui no mundo todo, porque congeladas e encontrados em 1999. É recente até, então é bem interessante. Gente, uma coisa importante aqui, que eu sei que vocês vão perguntar depois, é sobre o dinheiro, né, o câmbio. Aqui na Argentina eles têm vários câmbios diferentes. Normalmente eles estão com 15 câmbios. Tem até o câmbio Coldplay, tem o câmbio Qatar, tem um monte de câmbio. E tem o oficial. E assim, pra comprar, por exemplo, o ingresso pra esse museu que a gente tava, que é 800 pesos, dá mais ou menos uns 26 reais. Em dólar, eles estão dividindo no câmbio oficial por 300. Então, né, peso, um dólar, 300 pesos. E aí dá mais ou menos 3 dólares, um pouco menos. E aí na conversão fica tipo 15 reais pro dólar hoje. Então fica metade do preço se você pagar em dólar. Então o ideal é trazer dólar pra gastar aqui, porque vale mais a pena. Agora é hora da gente subir no teleférico São Bernardo, que é um grande atrativo aqui da cidade, ó. Até onde ele vai lá, ó. Até o topo daquela montanha. Bora? E o valor é de 1.800 pesos. Chegamos no topo aqui, ó, do Cerro São Bernardo. Ou seja, do Monte São Bernardo. Olha que bonito aqui em cima e tem bastante coisa. Tem lojinha, tem restaurante, tem várias coisas. Um jardim lindo desse nessa altura. Nunca vi. Muito, né? E aqui em cima, gente, tem um restaurante muito top que ganhou o prêmio de um dos melhores do mundo já. Então assim, pra quem quiser, chama El Vaquillo. Vaquillo. Agora a gente chegou aqui no nosso hotel. Vamos deixar as coisas antes de jantar. Nosso hotel é o Alejandro I. O meu banheiro. Eu vou deixar aqui na descrição o link pra vocês. Do booking. Pra reservarem também. E já vou aproveitar pra mostrar o meu quarto aqui pra vocês. Olha só. Bem grande. Achei que ia ser menor. Já temos até ao favor aqui. Tem um brinde do pessoal de Salta. Deixa pra mim. Aqui temos o banheiro, que é bem grande também. Tem uma banheira delícia que eu vou me adentrar daqui a pouco. A gente tem um tempinho até o jantar. E aqui a TV. As poltronas. A cama bem grande. Decoração bem típica, regional. E tem uma vista aqui. Legal também pra montanha. É exatamente a montanha que a gente subiu de teleférico. O pessoal do hotel também deixou uma degustação de doces regionais. Tradicionais também. Do norte argentino. Olha só. Algumas coisas que a gente até já encontrou. Como turron saltenho. Tem com doce de leite com noz confitada. Tem alfajor. Empanadilla. E aqui a gente veio jantar nessa ruazinha que chama Balcarcer. Olha que bonitinho a vibe dessa rua. E aqui a gente parou nesse que chama La Vieira Estacion. Fica bem aqui no meio da ruazinha. Olha. Bem legal lá dentro. Bem indicado pra gente cozer. Chegou a nossa provoleta aqui ó. Que vem com tomatinho confitado. E a gente tem uns pãezinhos pra comer junto. A gente pedimos empanadas agora de carne. E também diomita com um açúcar mascavo caramelizado. Deve estar incrível. Estamos saindo do restaurante agora. Mas assim, muito bom. Super recomendado pra vocês. A banda não para um segundo. Não é um restaurante que você quiser ir pra conversar. Porque é realmente muito alto. E o som tocando o tempo todo. Mas é muito bom os shows. E aí saiu mais ou menos 2.100 pesos por pessoa. Tirando vinho e água. Então ficaria mais 1.375 com vinho e água. Peços argentinos. Então aí na conversão de 30. Como eu falei pra vocês, o dólar vale mais a pena. E a gente queria pedir sobremesa pra mostrar pra vocês. Mas assim, não cabia mais nada mesmo. Tem umas sobremesas com panqueca aflambada. Pegando fogo assim com sorvete. Que parecia deliciosa. Pudim de doce de leite. Enfim. Fica pra próxima. O dia salta. A gente vai sair um pouco da cidade. E ir pra uma parte mais turística. Essa parte é a parte que a gente vai ver. Que foi pra lista da Forbes de melhores destinos do mundo. Então tudo bem, senhor? E aí gente, assim. Estou ainda satisfeito do jantar de ontem. Mas quis mostrar pra vocês aqui o café da manhã. Que é bem completo do hotel. Bastante coisa. Alfarroia que não falta. Talvez eu pegue um alfarroizinho pra levar. Mas é bem completo mesmo. E aí, a gente parou em um lugar pra comprar coca. Folha de coca. E aí eles tem o costume de coquear, né? Que chama. Que é mascar folha de coca. Pra justamente aguentar altitudes aqui. Tem a região das montanhas. Então eles usam. E é legalizado. Então, em teoria, você portar um tanto assim de coca. Não pode plantar, segundo o nosso guia. E aparentemente esse é o melhor lugar pra comprar folha de coca. Nosso guia que tava falando. Mas assim, a gente comprou só pelo esporte aí. Porque vai que lá em cima, nas montanhas, a gente precisa. Às vezes falta ar. Às vezes, enfim, dá tontura. E isso ajuda. A gente tá passando por algumas cidades. E aqui na província de Salta, meio que cada lugar é capital de alguma coisa. Então a gente passou, por exemplo, por Seridio. Seridio. Que é a capital do carnaval. Aqui parece que tem um carnaval que é maior aqui do Brasil. Que vai de 10 de janeiro até fim de março. A gente passou também por Mercê. Que é a capital das flores. A gente vai pra Cate. Que é a capital do pimentão. E aí tem Capadiata. Que é a capital do Torontas. Que é a uva. Que a gente tomou ovinho ontem. Então assim, cada lugar é específico de uma coisa aqui. A gente vê bem legal. E aqui a gente passa por umas plantações de tabaco também. O nosso guia falou que tem mais de 35 mil famílias que vivem aí da produção de tabaco. E é pra exportação, consumo aqui na Argentina também. São muitos campos com tabaco. E pra chegar na cidade de Cate que a gente vai agora. A gente atravessa essa que é a pré-cordilheira que eles chamam. Que é antes da cordilheira e tem mais ou menos 3.400 metros. É muito alto essas montanhas aqui. Vamos lá coquear agora. Porque estamos subindo, acendiendo. A gente vai subir o morro agora gente. Então vamos coquear. Ou seja, mascar algumas folhas de coca. Um pouquinho pra você. Obrigado, olha. Um pouquinho pra mim. Tchim-tchim, bora? Sim. Oh my God. É a vaipinha. Você vai sentindo muito mais essa máscara. Tem gosto de chimarrão. Aqui está a saliva ajuda a liberar as coca de Lyon. Enfim, não é bom. E ainda fez um chimarrão pra gente aqui ó. De chamate. E aqui a gente vai chegando perto da cidade e a vegetação já muda muito ó. Que é mais desântico né. Então tem muito cacto. Uns cactos gigantescos que eu nunca vi. Tão grandes. Tem umas montanhas coloridas né. Depende do minério que tem. Vemos com cobre. Aqui já começa a aparecer lhama. Lhamas. Olha, tem as ocarinas aqui ó. Pra comprar. Que tipo aquela flautinha sabe ó. Vai tocar pra ti. Titanic. Aqui tem venda de queijo de cabra. Tem uns artesanatos com couro. E aqui tem ó. Queijo de cabra. Salame. De lhama. Lhama. E tem as especiarias ó. Tem chimichurri. Que é pra colocar na carne. Ápio que a gente comeu com empanadas ontem. ó. E aí sai seis bolsitas né. Por 400 pesos. Queijo de cabra. Queijo de cabra. Aqui é o ponto mais alto ó. Piedra del Molino. Tem 3.348 metros de altura. Tamo alto. Olha só. Aqui tem o sendero. Los Secretos del Cardonal. Que é simplesmente um paraíso de cactos. É sério incrível. O pessoal passa aqui. Para aqui pra tirar foto. Porque é muito cacto. É uma imensidão de cacto. E é muito bonito. Chegamos na Avenícula Puna. Onde vamos almoçar. Olha a vista desse lugar. Estamos morrendo de hambre. Fome. Tem só uma olhada nesse visual. Com as videiras aqui. Embaixo. E o vale. Que eles chamam de cacti adentro. Aqui. O vilario janeiro de cacti fica ali. E aqui é adentro. E esse é vinícola puna. Estou meio ansioso para provar o que eles tem aqui. De comida. E com bastante fome também. Aqui gente. Explicando um pouco sobre os vinhos da região. A amplitude térmica dessa região é muito grande. Ou seja. O dia faz mais ou menos 30 graus nessa época. E a noite 15 graus. Então. Tem muito estresse na uva. E ela acaba criando mais taninos. Produzindo mais taninos. Então. São vinhos com bastante tanino. E aqui nessa região tem o Malbec. O Torontas. Que a gente colocou ontem. Vamos ver o que eles tem aqui nessa vinícola. Lembrando que a altitude também ajuda bem. Porque a gente está a mais ou menos 3 mil metros de altitude. Então o tempo é bem seco. O que também ajuda a não ter fundo. Nas videiras. Enfim. Acaba que não tem praga. Não tem fundo. Elas crescem tranquilamente. E a gente decidiu pegar esse menu aqui ó. Que é 4.500 pesos por pessoa. Inclui vinhos. Então. Em cada uma das rodadas. Vem um vinho. Diferente que eles recomendam ó. Então tem o Torontas. Tem o Malbec. E o Pedili. Pedili. Pedir carne com o Malbec também. E enfim. Bem diferente o menu deles. Bastante coisa. Ele falou que a maioria das coisas é feito aqui. Quase tudo né. Feito aqui. Então. Vamos provar. É entrada ainda. Mas ó. Na loja temos queijo de cabra. Aqui eles. A gente chama de tremoço né. Mas eles dão um outro nome. Mas é muito gostoso. Todo lugar que a gente comeu isso. E meu Deus. Né. Olha. Carabobras também. Prata de embutidos e queijos aqui. Nossos acras. Que são umas bolinhas fritas de queijo de cabra. E tem empanadas também. Nossos amigos. Empanadas de lhama. Verdade. Esqueci que era de lhama. O primeiro vinho que a gente vai tomar. Para as entradas. Torontas. É dessa região aqui de Salta. Esse vinho. Torontas. Eu juro que é o meu favorito. Vinho branco. Ele é incrível. O sabor. Nossa. Muito bom. Temos aqui um crujante de queijo de cabra. Que é como se fosse de maçafilo. Com queijo de cabra. E o Otto pediu um risoto de frutos do mar. Com milho. Para harmonizar. Temos aqui o rosé de Malbec. Dulce. Bem rosa mesmo esse vinho. Nunca vi um rosé tão escuro. Temos aqui um canelone com shawarma de lhama. E um lomo com Malbec. Deve estar bem gostoso. Esse medalhão de lomo com Malbec. Lomo é carne de boi. E para acompanhar essa carninha temos um Malbec. Olha só. Fora o Malbec dessa carne que está incrível. Uma carne deliciosa. Super macia. Agora a gente vai provar um reserva. Olha só. Ele deu para a gente. Como cortesia. Vamos ver. Um sorvete de Malbec aqui. De sobremesa. Finíssimo gente. Fino. Muito fino. Eu pedi um que chama pitty gâteau. Mas assim. Ele é um bolo. Bolo de aniversário. Com alfa arroba. Gente assim. Chegou aquele momento. Que a gente está bebendo, bebendo, bebendo vinho. E assim. Um melhor que o outro. Olha. Olha o meu dente como está. E a gente está aqui. Jogando conversa fora. Só aproveitando essa bebicinha que a gente está. Olha esse dente. Meu Deus. Mas todos os vinhos aqui impecáveis de bom. Muito, muito bom. Os melhores pratos ao nosso ver. Foram com vinho. A gente parou agora em um ovni puerto. Que é como se fosse um L ponto. Só que de ovnis. Que um cara no suíço fez uma vez. Depois que viu duas luzes aqui bem estranhas. De extraterrestres. Então. De cima fica incrível. Vou mostrar para vocês as imagens com drone. Porque daqui parece que não é nada. São duas pedras. Mas de cima. Densa. Nossa. Inacreditável. Sim. Estamos seguindo para Molinos agora. Olha o pôr do sol que está tendo aqui. A lua já saindo. E por lá a gente vai ter o nosso hotel. Nosso jantar. E vamos dormir. Chegamos em Molinos, gente. Diretamente no nosso hotel. Olha esse lugar. chamado Hacienda de Molinos. E assim. É quase que literalmente uma fazenda mesmo. E é muito grande. Muito lindo lá dentro. Vou mostrar mais. Mas antes mostrar aqui ó. A igrejinha que fica em frente. E o céu está muito lindo aqui. É bem legal. Sério. E olha que lindo que é quando a gente entra aqui ó. Tem um pátio gigantesco. Esses quartos ficam em volta. Estou aqui meio que onde a gente vai comer. E tem um outro pátio ali atrás. Que é onde está o meu quarto. Vou mostrar o quarto para vocês. Mas é. Nossa. Uma delícia aqui. E aqui a gente tem o quarto. Olha só como é. Eu vou deixar como sempre o link na descrição para vocês. Aqui temos uma banheira. Os amantes. Tudo. Tem secador. Uma estrutura ótima aqui de quarto. Fregobar. Aqui a cama. Bem grandona. Tem ventilador. Tem ar também. Tem aquecedor né. Ah gente. Eu errei. Aparentemente a gente vai comer aqui tá. E não ali fora. Está até montado já para a gente aqui essa mesa. E viemos comer aqui ó. A gente não está com muita fome essa noite. Então apesar da carta aqui do menu. Tem muitas opções. Inclusive bife de chorizo. Como a gente comeu ontem. Estamos mais tranquilos hoje. Mas aqui os preços para vocês terem umas ideias. Uma ideia. E a gente pediu duas empanadas de carne e queijo. E pediu uma omita também. Que é tipo aquela pamonha que vem na folha de milho. Todos pedimos empanadas. Pedimos aqui também ó. Uma sopa de abóbora. Está bem bonita. Que eu me arrependo de não ter pedido tão bem. Mas pedi uma omita aqui ó. Que vem. Essa daqui é sem carne né. Vamos ver como é dentro. É pura eu acho. E para terminar a noite. Pedimos aqui um crumble de pera e maçã. com helado de vanilha. Ou seja. Sorvetinho de vanilha. Bom dia para mais um dia aqui na província de Salto. Na cidade de Molinos hoje né. Que a gente dormiu. Mostrar um pouco para vocês aqui ó. Do café da manhã. E como fica esse lugar também de dia. Fica lindo. Aqui temos aquelas esteirinhas ó. Para esquentar o pão. Nunca vi isso em hotel eu acho. Mas ó. Tem bastante diferença de pão aqui ó. Farror. Pãozinho. 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 Bolos. Frutas. E várias geleias diferentes ó. Membrio. Guiaba. Olha só gente. O hotel. Ainda tem uma piscina aqui atrás. Então se você quiser vir. Realmente tirar uns dias. Para ficar de boa. Descansar. Esse é o lugar. Sério. Muito lindo. Ainda tem uma hortinha ali ó. E a paisagem. Surreal. Olha esse lugar que a gente parou agora. Monumento natural. Angastaco. Tem a quebrada de las flechas. Olha só. Que incrível. Muito, muito incrível. Só tem a gente aqui. Tchau. Se vocês vierem para a província de Salta. Por favor. Venham aqui. Pelo menos. Olhar. Tirar umas fotos. A gente está aqui. Quase uma hora. Fazendo imagem de drone. Fazendo foto. Que a gente criou de conteúdo né. Então a gente está pirado nesse lugar. Mas vale a pena para vocês virem também. Fazer umas fotinhas. Dar uma olhadinha. Tem um outro mirante ó. Que chama El Ventisqueiro. Vamos subir essa pedra. Que tem para lá. Uma vista incrível. A gente viu. Vindo de carro ali. A vista. Mas em cima ali. Deve ser melhor ainda. A gente consegue ver muito a diferença. Onde tem o rio ó. Com a vegetação verde. E do lado aqui. É só areia, rocha. E grande parte dessas rochas. Na verdade eram submersas. Esse aqui era mar. Ele falou que milhões de anos atrás né. Subiu. E aí ficaram naquelas posições que vocês viram. Para quem gosta de uma cervejinha. A gente parou numa cervejaria agora. Que chama La Burra. Tem ó. Várias cervejas premiadas. E dá para ver. Comprar uma no caminho para Cafajate. Onde a gente está indo agora. Ainda tem uma casa de campo. Chama Lavaca Tranquila. Olha que gostoso. Também. Vamos hospedar aqui. Uma paz. E ainda do lado da cervejaria. Para quem gosta. Perfeito. Olha isso. A gente chegou em Cafajate. Tem muita viníbula. E muita plantação de uva. Olha isso. É infinita. Não acaba. É que a altitude é perfeita para fazer. A uva Torontes. Que é o vinho branco que a gente tem tomado. É muito bom. A gente vai agora na Estância de Cafajate. Que é uma das vinícolas por aqui. Chegando em Cafajate. Olha a cidade. Olha a cidade. A gente vai almoçar agora. E aqui eles chamam de Club House. E tem uma baita estrutura. Então aqui o restaurante que a gente vai agora. Tem loja. Tem depósito de uma linha de golf. Ou seja, aqui tem um dos campos de golf mais incríveis. Maiores da região de Salta. Acho que é o maior da província de Salta. Então assim. Chique no último gente. Era só de couveiro que temos aqui. Um creme de beterraba já. Para passar nos nossos pãezinhos. Está lindo isso. Chegaram aqui nossas empanadas. Aqui a de queijo é frita. Então é um pouco diferente das que a gente comeu até agora. E a de carne é carne de vaca mesmo. Não temos lhama aqui. Pessoal, nossas escolhas foram bondiola de cerdo braseada. Mostarda de mel. E calabastas gratinadas. Ou seja, é um porco grelhado com mostarda de mel. Braseado, aliás, é assado. E calabastas é abóbora. A gente tem também nossos outros pedidos. A trucha, que é a truta. O salmão grelhado. De mussalada também. Então alguns preços aqui para vocês terem uma ideia. Essas sobremesas. Um flan de doce de leite. Um crepe também de doce de leite. Doce de leite na Argentina, né gente? Quem gosta aqui é o paraíso do doce de leite. Esse é o meu vulcão de chocolate com helado de lanilão. A gente vai para o nosso hotel. Patios dele. A Fadiata, que também é uma penicola. Gente, esse hotel aqui é fantástico. Tem vários pátios. Lembra um pouco que a gente ficou lá em Molinos, né? Mas olha só. Aqui tem uma vista direto para a piscina. Olha essas lavandas, gente. Ali é a piscina que a gente vai daqui a pouco porque está muito calor. Mas vou mostrar para vocês o meu quarto agora. Dá só uma olhada nisso. É o quarto. Para encerrar essa viagem assim ó. Último hotel, o melhor quarto possível. Sério. Ainda tem a vista aqui para a piscina. E uma outra vistinha para cá. Bem verde. Lindo, lindo, lindo. Uma TV aqui. Tem uns chocolatinhos na cama. E tem um banheiro aqui. Deixa eu mostrar o banheiro. Bem clássico. Também temos banheira. E aqui. Privada e o bebê. E aqui, do lado desse hotel, também tem a vinícola El Esteco. Que é uma das mais famosas aqui da região de Salta também. Inclusive na Argentina. E essa é a entrada oficial do hotel. Olha que coisa mais linda, gente. A gente está saindo para jantar agora. E olha como fica aqui a noite. Olha a lua ali iluminando. Fica muito lindo também. Super charmoso a noite aqui. Olha a vibe dessa recepção. A noite. Com a lareira. Sofazinho. Delícia. Tem uma outra sala de estar para cá ainda. O hotel é bem clássico. E para jantar em Cafadiato. E o que não falta são opções. A gente veio aqui na praça principal. E aqui a gente escolheu um barzinho que fica bem nessa rua. Se chama Gwemes 125. O que eu achei muito diferente porque as placas ficam bem no meio da rua. É pitoresco. Aqui os drinks são feitos de vinho. Então a gente pediu um de cada para experimentar. E esse daqui é para compartilhar. Então pedimos para dois. Hoje as empanadas que a gente pediu são um pouquinho diferentes. Mais exóticas. Então tem essa de Moeritas. E essa de Boi... Nossa. Um nome que eu não lembro. Aqui temos uma torta de cebola com vinho Malbec. Aqui temos uma abóbora cabochá com legumes e queijo de cabra. Ali o nosso querido guia pediu um frango ao curry. E ainda vai chegar mais pratos aqui. Esse daqui é uma carne de porco com queijo azul. E tem musseline de batatas. E aqui uma redução de laranjas também. Depois do jantar a gente veio tomar um helado artesanal. E aqui tem vários helados, sorvetes com vinho. O mais famoso é esse Miranda aqui. E tem um do lado também bem conhecido. Porém já está fechado depois da janta. Então a gente veio em um aqui. Que tem o nome de heladeria artesanal. Não tem bem um nome. Então assim, tem sorvete de vinho torontês que é meu favorito. Tem de cabernet, tem de dulce de leite, tem de figo com conhaque. Tem uns sabores bem específicos aqui da sorveteria. Então aqui a gente tem o sabor de torontês e de cabernet. Então é realmente feito com vinho aqui gente. Não é sabor vinho não. É feito com vinho e é muito gostoso. Nossa motorista se foi. E a gente tem aqui ó. Parreirais para tirar foto à noite. Eu nunca fui no Parreirais à noite. E isso é legal porque ó. A gente tem acesso aqui. Por estar no hotel. E aberto. Bom dia do nosso quarto dia de viagem aqui na província de Salta. Hoje a gente vai sair de Cafadiate para voltar para Salta. Mas tem aí alguns atrativos no meio. Como por exemplo a Quebrada de Las Conchas. Ontem a gente foi na Quebrada de Las Flechas. Hoje é das Conchas. E a gente tem também um almoço na Casa Ticuana. Então bora para o café da manhã. Que hoje o dia também está gostoso. Aliás um recadinho rápido. Se você está curtindo esse vídeo. Deixa o seu like. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E outro recado. Eu estou usando aqui a internet do America Chip. Que tem desconto para vocês. Então assim. Todas as viagens eu uso esse chip. Que é o melhor. Está realmente funcionando muito bem. 5G assim. Torando. Então vou deixar para vocês na descrição. O link para vocês usarem. E o código também. Que acessa é por aí. Para ter desconto. E já esqueci também de falar do seguro viagem. Que é muito importante. Quando você faz uma viagem. E eu estou usando da Real Seguro Viagem. Vou deixar para vocês na descrição também. O desconto. Olha só. Onde é o nosso cafezinho da manhã. E no caminho para a Salta a gente encontra. Lógico. Quais avenos incríveis. Isso daqui é uma parada que se chama Los Castillos. Olha que linda. Essa rocha. De forma realmente. Parece um castelo mesmo. Olha esse lugar. Sério gente. Umas paisagens absurdas aqui em Salta. Olha isso. Olha esse vale. E aqui é a parada da Quebrada de Las Conchas. Então assim. É uma parada obrigatória. Eu diria. É muito, muito linda. A paisagem aqui é surreal. E chama assim. Quebrada de Las Conchas. Porque aqui. Na verdade. Era fundo do mar. Como eu falei para vocês anteriormente. Essas rochas aqui. Encontraram. Nelas. Conchas. Fósseis. Marinhos. Então. Tudo indica. Né. Tudo prova. Que era. Submerso. Então. Tudo isso era embaixo do mar. Olha bem. Eles falam que é mais alto do que o de Buenos Aires. Pessoal de Sá. Pessoal de Sá. Pessoal de Sá. A gente parou num lugar que o nosso guia falou. Vocês querem ver Lhama? E aí elas estão. Olha isso. Dando milho para a Lhama. Olha só. Olha que bonitinho. E aqui ainda na reserva natural Quebrada de Las Conchas. Tem o anfiteatro. Olha esse lugar gente. E aqui ele tem uma acústica muito incrível. Então o pessoal canta ali. Toca. E faz um baita de um eco. E aqui vem bastante gente para tirar foto. Então. Provavelmente se você pesquisou sobre salto. Você já viu uma foto desse lugar. Ela ainda não é argentina aqui gente. Música. 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 Olha gente que eu comprei aqui. De onyx. Que coisa linda. Uma leminha e um kak click. Saiu tipo 100 reais? Saiu. Mas assim. Momentos que não voltam. Aqui uma outra parada é a garganta da Diablo. O pessoal vem tendo. Pra tirar foto não tem como um anfiteatro como naquele. Mas o pessoal escala E aqui o pessoal vai escalando Quem vende tênis é aventura ali Mas é bem escorregadio E tem gente lá na funda A gente parou num lugar aqui que produz tabaco O Otto comprou O que você comprou? Charuto? Ela deu mais charuto do que a gente comprou Olha o tabacão que o guia E na volta pra Salta a gente parou aqui No Pueblo de Tijuana E a gente vai comer num restaurante Que chama Casa Tijuana Bem tradicional daqui Nesse pueblito Bem legal E aqui o nosso guia tava contando pra gente Que é a capital provençal de Tamale Que é aquela pamonha Só que recheada com carne Pode ser carne de vaca, carne de porco Enfim, vamos provar o Tamale daqui provavelmente Chegando nossas entradinhas aqui Claro que pedimos empanada Sério, eu vou sentir falta de empanada Porque aqui eles tem das dois jeitos Assada e frita A gente pediu de queijo Aqui de carne E tem também Tamale Que é aquela pamonha que eu falei pra vocês E aqui em Tijuana é bem tradicional Nosso guia pediu aqui o Matambri Que é uma carne bem tradicional aqui Acompanhamento Ele pediu o Tamale justamente E o Matambri é a carne que vai entre a costela e o couro do animal Aqui pedimos também papas norteinhas que são batatas com creme de queijo, queijo de cabra, quinoa É bem típico daqui também Aqui tem um pouco dos preços pra vocês terem uma ideia Então o que a gente pediu até então né Empanadas e papas Aqui as empanadas 150 Bem tabelado esse valor em todos os lugares E meio que esse preço Aqui estão todos os preços A gente pediu milanesa Milanesa casaticuana Aí tem as Matambri Que nosso guia pediu Essas papas norteinhas que a gente pediu 950 Lembrando que tudo é só dividir Por 30 pra dar em real né Nesse momento que estamos agora em quase novembro, vai, em outubro de 2022 A milanesa, olha só, com rúcula e tomatinho Vem com salada também É bem diferente do que eu achei que viria Achei que viria a salada do lado O Otto pediu um ojo de bife, ou seja, um ribeye Tá com uma cara boa Aqui ó, pedimos de sobremesa um creme brulee E um sorvete de creme com morangos que tá lindão Olha gente, comida deliciosa E assim, muito satisfeito Uma dica aqui pra salta Bom, pra Argentina como um todo Os pratos são muito bem servidos Muito grandes Então assim, considerem dividir pratos principais Se vocês pedem entradas Porque assim, a gente quer provar um pouco de tudo E mostrar também pra vocês um pouco de cada prato E aí, acaba sendo muita coisa Então a gente, sei lá Eu dividi, por exemplo, com a moça que tá acompanhando a gente Porque, sério, é muita coisa E ainda tem as sobremesas Então, é isso Fica a dica Aqui é tudo muito bem servido E essa prioridade, gente Chicoana Eles se chamam de um pueblo, né Mas na verdade é um município de Salta Província de Salta Acho que eu comentei que é um bairro da cidade de Salta Mas não, é 40 minutinhos de Salta Na cidade E estamos de volta em Salta Esse daqui é o Hotel Alejandro Que eu mostrei pra vocês no começo dessa viagem E a gente chega ao fim, gente Com esse pôr do sol aqui Que deixa seu like já nesse vídeo Se você gostou dessa viagem Se você gostou de como tá acabando Porque assim, eu tô... Olha essa... A montanha aqui, gente Sério Tá surreal esse pôr do sol E assim, Salta me surpreendeu de várias formas Principalmente nas paisagens únicas No tanto de vinho delicioso que tem por aqui Nas empanadas que a gente comeu uma atrás da outra E não cansa E assim, eu ainda vou mostrar pra vocês um pouco De como vai ser hoje a nossa noite aqui Nossa última noite Mas assim, olha isso Eu tô, tipo, em paz com isso aqui já Aí, gente A vista aqui do hotel E eu vim no andar que tem um health club, né Que na verdade é uma piscina Tem sauna Tem jacuzzi Tem várias coisas aqui Aí aqui a piscina e a jacuzzi Aí pra cá tem a academia também Então é bem grande Fica aberto a noite toda Agora a gente veio jantar aqui, ó Como o nosso hotel é do lado da plaza 9 de julho aqui É tranquilo vir andando pro centrinho aqui E tá bem animado Hoje é um sábado Bem gostoso passear por aqui E aqui é o local que a gente vai jantar Ela chama Pátio de San Francisco E é literalmente um pátio A gente teve poucos pátios, né, nessa viagem E é como se fossem os nossos hotéis Nos últimos dois dias É bem legal aqui A vista que a gente tem aqui, ó Do campanário que a gente foi no primeiro dia Muito incrível Muito linda aqui Chegaram nossas empanadas aqui, ó Pra encerrar, né, gente A viagem Não tinha como não pedir empanadas A gente pediu de carne e de queijo também Esse vinho aqui eu vou falar pra vocês, viu Que delícia de vinho Tô muito feliz que eu tô levando uma garrafa pro Brasil Mas assim, é delicioso E hoje ficamos mais light mesmo Ficamos direto pra sobremesa Temos um mousse de limão aqui E um pudim de pão aqui Eu espero que você tenha gostado desse vídeo Se sim, deixa seu like Se inscreve no canal Pra não perder os próximos vídeos E a gente se vê por aí Até um próximo vídeo Tchau